Olá, queridos amigos, a VPI Turismo acabou de chegar agora em Hebron, exatamente. Chegamos no local que Abraão comprou esse local para poder sepultar a sua querida esposa Sara. Ali está sepultado, então, o patriarca Abraão, Jacó e Lia. Exatamente estamos chegando, você que tem esse sonho de fazer um roteiro bíblico especializado, conhecer muitos lugares na Terra Santa, você deve viajar conosco, deve procurar aí o nosso site e ver a melhor oferta, o melhor roteiro que fica de acordo com o mês, claro, que você deseja. Estamos preparados para poder oferecer para você o melhor roteiro bíblico, com todas as condições especiais para que você realize a maior viagem da sua vida. Conforme você pode observar, deixa eu mostrar para você aqui, essa do lado de fora aqui é a caverna, Mac Pela, atualmente, como você pode observar, parece assim uma mesquita do lado de fora, a construção, e mais essas pedras, esse local foi, na verdade, por Herodes que conservou, que mandou com que fosse conservado aqui esse local e é um local onde é muito visitado, todos os dias, a todo momento, por muitos turistas dessas partes do mundo, porque aqui está o patriarca da fé, Abraão, o pai de Ismael e o pai de Isaac, o pai dos árabes e o pai dos judeus e o nosso pai na fé. Então, procuramos sempre oferecer para quem viaja conosco roteiros altamente selecionados, com locais que você passa a conhecer de fato e de verdade a Terra Santa. Aqui, BPI Turismo, você é o nosso convidado para estar embarcando nessa maravilhosa viagem à Terra Santa e também a muitos outros países. Então, visite aí o nosso site, o www.viajepraisrael.com.br, viaje conosco, realize a maior viagem da sua vida. Viaje conosco!